Lourdes, eu acho esse seu sobrinho tão sozinho. Eu só o vejo aí pelo jardim, ou aqui dentro, tocando esse teclado. Seria bom ele arranjar as namoradinhas, né? Deus e Nossa Senhora, onde colocar uma menina de ouro na vida do meu afilhado? A Tia Lourdes falou que você podia me dar umas aulas de teclado. Eu tenho um primo, que tem um filho, que no caso é seu primo também, de segundo, terceiro grau. E esse rapaz vai precisar passar uns dias aqui conosco. Ah, Senhor, entra nesse quarto. Legal, eu não sabia que eu tinha um primo. Eu tenho que ir para aquele retiro com o padre Ulisses e eu não vou poder estar aqui para recebê-lo. Mas eu tenho certeza que você vai tratá-lo como um lorde e eu volto em alguns dias. E por que o pai dele está tão furioso com ele? Porque parece que o rapaz está saindo da penitenciária amanhã e vai estar aqui no caso. Da penitenciária? É. Presídio? Sim. Perdão é perdão. Tia, calma. Que Deus te nos abençoe. Oi, oi. E aí? Não tem prazer aqui. Eu não sabia que eu tinha um primo. Esse aqui é o meu quarto. É o nosso quarto agora. Ah, vamos dormir juntos no mesmo quarto? É. Que legal. Você pode deixar que eu também limpo a casa. Eu gosto disso. É, a gente pode te ajudar. Eu sei cozinhar também. Eu sei fazer um ovinho. Você está volando pra mim, primo? Não. Eu estava olhando a janela ali, pô. Vai. Já? Te distraí com a minha conversa. Não te falei? Que a distração era o lance. Conhece esse? O passa-carta que tem que passar pra boca do próximo. Sugando assim. Congelar as pessoas. Por quê? É, porque isso é mó legal. Tchau. Que que é isso? Estou te congelando, cara. Congela? Não. Tchau! Tchau!